Pressão, palavra que define o Vila Nova na segundona do brasileiro. Mas diante do Náutico jogando em casa, o time vila-novense pretende superar a má fase. O jogo começa com o adversário pressionando no campo de ataque. E quando o Vila encontra espaço, começam a sequência de tentativas dentro da área do goleiro PR, até que a defesa consegue tirar o perigo. O Náutico também consegue engrenar um contra-ataque. Pedro Vitor recebe na área, puxa para a direita e chuta para Jorge Emi segurar firme a bola. E de novo, o Náutico chega no ataque. Léo Passos faz o corta-luz, mas Evandro finaliza fraco. Com o jogo mais movimentado, Hereda pega a bola, consegue levar para o meio e chuta sem perigo. E nesse contra-ataque, Vitor Andrade avança pela esquerda até a linha de fundo e dentro da pequena área consegue o toque. De javan até tira, mas no rebote, Daniel Amorim não desperdiça e manda para o fundo do gol. 1 a 0. É o segundo dele pelo Tigrão. E o segundo gol do Vila não demorou muito, depois de uma lambança da defesa do Náutico. Cobrança de lateral, a bola passa por todo mundo, viaja, de já uma só olha e deixa Pablo Diego ampliar o placar. 2 a 0. Depois do gol, a bola foi deixada de lado para uma sucessão de faltas. Dos dois lados, viaja cartão amarelo. E nessa saída errada de bola do Náutico, por pouco, Mateuzinho não faz uma pintura. No meio de campo, ele vê perre adiantado e tenta por cobertura. Por enquanto, o Vila Nova vai administrando a vantagem por 2 a 0. Mas precisa voltar do vestiário com a mesma concentração que mostrou em campo nos primeiros 45 minutos. Para não voltar a ser surpreendido, cedendo o empate no finalzinho da partida, como já aconteceu algumas vezes na competição. O Náutico volta com mais disposição. Tenta pressionar a saída de bola, surpreender perto da área, mas a defesa do Vila está atenta. E na pressão, consegue essa falta perigosa. Na cobrança, Júlio Tavares manda para fora. Bruno Colasso responde. Cruza na medida para Pablo Diego. Sozinho cabecear. A bola passa muito perto do gol do Náutico. E na pressão de Pablo, de novo, ele chuta cruzado. Lucas Perri consegue a defesa. Sem conseguir furar o bloqueio vilanovense, o Náutico investe nos chutes de longe. Mas o Vila também pressiona na cobrança de escanteio. Passa perto de ampliar. Jogo nervoso. Luiz Felipe e Arthur Rezende batem boca e o jogo é parado. O jogador do Vila reclama a agressão e Luiz Felipe é expulso. Depois de muita discussão, o árbitro consulta o VAR. Volta atrás e apenas amarela o jogador. O Náutico volta a apertar. Vitor Ferraz cruza rasteiro com perigo. Na área, Léo Passos, sutil, finaliza para a grande defesa de Jorge Mi. E nesse outro lance perigoso pela esquerda, o toque de letra, Jorge Mi aparece e fecha o gol. Mas do outro lado, o Vila também põe pressão. Cobrança de falta. A bola viaja na área e tudo acontece. Menos o terceiro gol do Vila. Na sequência do lance, Arthur Rezende aparece e tenta resolver sem sucesso. E no último lance do jogo, cobrança de falta para o Náutico. Jorge Mi faz a defesa tranquila. Fim de jogo. Enfim, o Vila Nova consegue a primeira vitória na segundona e mantém uma invencibilidade. De 24 jogos sem perder no Onésio Brasileiro Alvarenga. Festa na arquibancada. Quando a gente consegue ter a energia, principalmente, que nós tivemos da arquibancada, com o povo que veio aqui hoje, que é o nosso torcedor, que nos contagia e faz a diferença em todas as partidas, quando eles têm essa energia, a gente é muito forte dentro do OUBA e, graças a Deus, as coisas ocorreram tudo bem.